Fala aí, amantes do Letrin, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu tô diretamente de Brasília. Essa é a sua capital, a capital do seu país, tá? Não sei se você conhece, mas ó, aqui bem ao fundo aqui tá o Congresso, né? Câmara dos Deputados e Senado. Ali tá os ministérios, ali o Centro Comercial de Brasília, né? Aqui ao fundo, o Lago Paranuá. Tá lá, não tá dando pra ver, mas tá o Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente. Talvez este seja o vídeo mais verdadeiro, mais coração aberto que você já tenha visto do Na Lousa, né? Não que toda a nossa produção de conteúdo não seja verdadeira, mas é o vídeo mais pessoal, com certeza. Porque aqui eu vou entrar em detalhes pessoais. A gente tá em Brasília por um processo de mudança. E aí eu vou contar pra você nesse vídeo que processo é esse. E eu acho bem legal porque, como toda a nossa produção, desde quando o Na Lousa existe, envolve você que tá aí do outro lado, eu acho que é um espaço que a gente pode conversar. Com o devido respeito, com o devido limite. Mas eu acho que é um espaço que a gente pode te ouvir, você pode ouvir a gente. E assim a gente pode crescer todo mundo junto com esse conhecimento que a gente vai trocando aqui na internet. Amanhã, no dia 23 de junho, o Na Lousa completa oito anos de internet. Sim, o arroba Na Lousa, lá no Instagram, completa oito anos que a gente criou aquela conta. Então, oito anos da nossa presença digital. E aí é muito louco, porque nesses oito anos a gente já mudou muito, né? A gente começou no Lettering, como a maioria de vocês começaram, por uma atividade, por um hobby, alguma coisa que tava gostando de fazer. Percebeu a potencialidade de negócio, por quê? Porque os amigos começaram a pedir. Percebemos que poderia se tornar uma empresa mesmo, de fato. Então, ganhar dinheiro de verdade, manter a casa, viver disso, conquistar os sonhos. Nós, vivendo do Lettering, o pessoal começou a pedir pra gente, pra aprender com a gente. Tipo, opa, peraí, né? Eu também quero ser artista profissional assim, como é que faz? Então, a gente começou a ministrar workshops presenciais. Depois, treinamentos online, que é a escola de Lettering, né? A nossa mentoria, né? E hoje, a gente tá experimentando essa mudança. Que mudança é essa, Rafa? Uma, você já sentiu, você tá vivendo junto com a gente, que é a internet. A internet tá mudando, o consumo na internet tá mudando, né? Hoje, as pessoas estão mais focadas mesmo em vídeos curtos, né? Reels, TikTok, Shorts aqui no YouTube. E a gente também já tava muito cansado, assim, da produção de conteúdo demasiada no Instagram. Se você segue a gente no Instagram, você já reparou que a produção de conteúdo diminuiu bastante por lá. A gente tirou um pé. A gente sumiu um pouco dos stories. A Dani você não vê faz tempo, e eu vou falar o porquê que você não tá vendo a Dani nas últimas semanas, tá? Tá havendo um processo de mudança em todo o consumo na internet. E a gente tá se adaptando, tentando entender o que que tá rolando. E a gente tá se adaptando. Então, esse é o primeiro processo de mudança. Segundo processo de mudança. A Dani nem sabe que eu tô gravando esse vídeo. Ela não sabe que eu vou falar dela agora. Mas eu vou falar brevemente, só um pouquinho, pra gente não entrar na vida particular, pessoal da Dani. A Dani tá enfrentando um processo de ansiedade, gente. Um processo de crise de ansiedade. E isso é muito chato, isso é muito sério. Ela tá tendo ajuda de profissionais, né? A gente teve que recorrer a profissionais. Eu te peço até aqui que você, se puder, deixar uma mensagem de força aqui pra Dani, pra eu depois mostrar pra ela. A gente tá nesse processo de mudança, onde a gente veio pra Brasília, pra dar uma relaxada. O vídeo tem um pouquinho de clickbait aí, né? Que a gente não tá mudando pra Brasília, a gente não vai mudar pra Brasília, a gente vai continuar morando em Santos. Mas, a gente veio pra cá pra pegar essas energias aqui do Planalto Central. E sabe qual é a maior lição que eu tiro disso tudo? Desde 2014, quando a gente inventou o Nalosa, de lá pra cá, foram sempre processos de mudanças. Mas, nunca foi uma trajetória tão linear, tão regular, tão calma, né? Sempre a gente tinha que estar se adaptando, se movendo, descobrindo coisas novas, implementando coisas novas. Sempre foi assim. E não tá sendo diferente dessa vez. Marcalmo nunca fez bom marinheiro, né? Mais ou menos assim a frase, não é? Nunca espere calmaria do seu negócio, na sua trajetória. Por quê? Porque você tá sempre precisando se adaptar. Criar alguma coisa nova, pensar de um jeito diferente, se encaixar numa nova realidade da internet, se ela estiver funcionando de um outro jeito, é o que é. É o jogo proposto pelas ferramentas e a gente vai se adaptar. Então, eu espero que você também esteja com a gente aqui nessa nova trajetória, nessa nova readaptação, nessa nova mudança. E a única coisa que não pode mudar é o seu norte. O que você olha lá na frente e fala, cara, eu quero isso. Uma coisa que eu sempre tive lá, desde quando eu comecei na Lousa, é eu quero ser artista de Lettering e eu quero ter uma empresa de Lettering. Então, é isso que eu quero, é isso que a gente vai continuar trabalhando para construir uma empresa de prestação de serviço, uma empresa de educação no Lettering, né? Ou seja, a gente ensina outras pessoas a aprenderem Lettering, também a se formarem artistas de Lettering. E um dos nossos maiores propósitos, né? Que sempre foi a valorização do mercado do Lettering. Tanto da arte em geral, mas do Lettering em específico. Então, esse também é o nosso norte, essa é a nossa bandeira, continuar trabalhando por um mercado valorizado, por artistas que conseguem, de fato, ganhar dinheiro com o seu trabalho, entendendo o real valor do seu trabalho. Então, isso não vai mudar. E o resto sempre vai estar mudando. Então, a gente sempre vai precisar ser um camaleão, né? Se adaptar aqui, ao terreno, à circunstância, ao jogo que a ferramenta está colocando para a gente jogar. Sobre a Dani, a gente está tomando devido cuidado com ela, ela vai ficar boa. Sobre o Nalosa, o Nalosa vai continuar mais um ano, parabéns, parabéns para o Nalosa, 8 anos de idade. E a gente vai continuar por aqui, a gente segue. E esse vai ser só mais um vídeo que vai ficar aqui nos capítulos, aqui nos anais do Nalosa no YouTube. Na nossa produção de conteúdo. E é isso que vai ficar, né? E é isso que vai ficar. A nossa resiliência. E nossa, eu falo, não só nossa, mas a sua também. Que acompanha a gente há um tempão, que já está se dedicando ao Lettering há um tempão. Que enfrenta esses processos de mudanças com resiliência, com coragem, com vontade de estar sempre em 1% melhor todo dia. Então, é isso que vai ficar, tá? Agora, as mudanças, elas vão ocorrer. E aí, cabe a gente adaptar. Talvez eu esteja repetindo várias coisas, mas é o que é. Eu quero que fique essa lição desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.